A CIDADE NO BRASIL Com o tempo, o mundo e o mundo, o tudo e o nada Aqui, 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 sentada abandonada Com o tempo, o mundo e o mundo, o tudo e o nada Ah, sim, eu estou tão cansada Tão cansada Assim perdida, alucinada Sobre o verde veludo e muda essa polona Apaixonada por tudo e nada Navego em sedas, me perco em mares Eu tão distante do mar da vida Farta de amores Cheia de Paris Cheia de Paris aqui Sentada incendiada Com o tempo, o mundo vagabundo O nada e o tudo Aqui, aqui, aqui Sentada incendiada Com o tempo, o mundo vagabundo O nada e o tudo Ah, fumar é um prazer Suar é um prazer Toda ferida Aqui parada Quase afogada Na lama perdida No outro mundo Poltrona vida A única amiga De uma cilada Tão colorida Que me deixou Que me deixou aqui Sentada incendiada Contemplou o mundo mal, o bem O tudo, o nada e o mais além Aqui, aqui, aqui Sentada incendiada Sentada incendiada Com o tempo, o mundo mal, o bem O tudo, o nada e o mais além Vou pra não voltar Pra não voltar Pra não voltar Vou, 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 vou Vão, vou, vou, vou Aqui Amém E aí